Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo e eu estou aqui para continuar mostrando para vocês que o direito penal também pode ser legal. E hoje nós vamos a mais uma questão, dessa vez uma questão para a Defensoria Pública do Estado do Ceará, feita pela Banca FCC no ano de 2014. O formato você já conhece, eu vou ler a questão, deixar ela 30 segundos para você pensar em uma resposta e depois eu volto com a resposta da maneira mais fácil que eu puder. Constitui entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça acerca dos crimes contra o patrimônio, o seguinte enunciado. Alternativa A. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Letra B. O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da vantagem indevida. Alternativa C. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no Código Penal, parágrafo 2º do artigo 155 do CP, nos casos do crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem subjetiva. Alternativa D. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta com base na indicação do número de majorantes verificadas. Alternativa E. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo não autoriza o aumento de pena. 30 segundos e eu volto com a resposta. Pessoal, essa questão pode parecer meio dúbia, mas é só você ler o enunciado. Porque o enunciado falou que o entendimento é sumulado, portanto a súmula não pode ter sido cancelada. Fica a minha dica. A alternativa correta é a alternativa A. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Isso está expresso na súmula 442 do STJ. Sendo a alternativa correta, a letra A. A B está errada porque, na verdade, o crime de extorsão se consuma independente da vantagem indevida. Esse é o entendimento da súmula 96 do STJ. O erro da alternativa C está no finalzinho. Por quê? Você só vai poder reconhecer o privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Esse é o entendimento da súmula 511 do STJ. A alternativa D está errada porque, na realidade, não basta a simples indicação do número de majorantes para que você possa majorar a pena na terceira fase da aplicação. Esse é o entendimento da súmula 443 do STJ. E, para encerrar, aquela que deve ter causado maior dúvida, porque existia uma súmula, a súmula 174 do STJ, que dizia que no crime de roubo, a indiminação feita por arma de brinquedo, ela aumentaria a pena. Só que essa súmula foi cancelada e não existe uma súmula em contrário. Então, não existe um entendimento sumulado de que a arma de brinquedo não pode autorizar o aumento de pena. O que existe é o cancelamento de uma súmula que dizia o contrário. Como o que a questão pediu? Foi o entendimento sumulado do Supremo Tribunal de Justiça? Então, significa que se não tem súmula, não tem como considerar a verdadeira alternativa E, mesmo ela estando certa conceitualmente. Espero que você tenha acertado. Não esqueça aquilo que nós estamos fazendo já. Se você tem alguma dúvida que eu possa responder de maneira rápida e objetiva, deixe aqui embaixo nos comentários que eu estou respondendo na página do Facebook do canal facebook.com.br. Penal é legal. Continuando também em indicação de livros, eu vou indicar para vocês um dos livros que eu mais gosto. Ele é o Tratado de Direito Penal. Ele tem várias partes. Do César Roberto Bittencourt. Ele é pela editora Saraiva. Você vai encontrar na Saraiva. Ele é um tratado, portanto, é um livro muito completo para você estudar. Para juiz, para promotor, para defensor, para as provas de segunda e terceira fase, para a prova oral e assim por diante. Se você está estudando para concursos mais fáceis ou para OAB, por exemplo, você não precisa estudar por um livro tão aprofundado. Basta você pegar um manual e complementar com um pouco mais de estudo que você consegue passar tranquilamente. Agora, um tratado é de fundamental importância se você quiser escrever ou se, por acaso, você quer fazer um concurso mais difícil, que tenha uma prova oral, que tenha uma prova subjetiva, porque aí vai pedir meandres que vão ser encontrados somente em tratados, que são livros mais extensos. Obrigado por ter assistido. Eu coloquei para vocês aqui três vídeos. Um vídeo do nosso canal, um vídeo do canal Desenhando Direito e um vídeo do canal Direito em 60 segundos. Todos muito bons para você continuar o seu estudo. Se, por acaso, você gostou do vídeo, coloque aqui embaixo um gostei, por gentileza. Favorita esse vídeo e se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E clica do lado da inscrição. Tem um botãozinho com uma chave que você clica lá e coloca Receber atualizações no seu feed de notícias, para que você receba os vídeos assim que eles forem postados. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.